Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje um acessório que chegou para mim no início dessa semana. Ele é chamado de Shortcut, você pode encontrar semelhantes a ele, com o nome de Press, com o nome de MyClick, tem vários semelhantes. Ele vem com essa embalagem aqui, que fecha por meio de um zip. Aqui dentro tem um cartãozinho com instruções super simples, que não me ajudaram de quase nada, então eu tive que me virar aqui para aprender a usar esse acessório. Ele tem aqui o endereço, nesta parte aqui, de dois sites para baixar os aplicativos que são compatíveis com esse acessório. Infelizmente, esses aplicativos, um deles tem pouquíssimas funções e o outro está tudo em chinês, então nenhum deles me serviu de quase nada. Daí eu encontrei um melhor lá na Play Store, que é o que eu vou mostrar para vocês. Ele vem com esta bainha aqui, ele fica preso aqui. Como ele é um acessório que vai plugado na entrada do fone de ouvido, então se você não tem o fone de ouvido Bluetooth, você pode remover este acessório, prendê-lo aqui e manter esta parte aqui presa no fio do seu fone de ouvido. Então você pode fazer a alternância entre qual dos dispositivos vai se conectar à entrada do fone de ouvido. Esse furo, ele serve para você passar aquelas passadeiras de chave, então você pode levar isso aqui inclusive no seu molho de chave e levar ele com você para onde for. A instalação dele é bem simples, se você estiver utilizando um aparelho com uma capa igual o meu aqui, você pode instalar-o sem problemas, inclusive não vai atrapalhar em nada no uso. E ao contrário do que diz ali nas instruções, ele nem sempre vai te dar este aviso aqui. Com o software que eu estou utilizando, ele me pergunta se o que eu conectei ali é o MyKey, porque este software é específico para o MyKey. Então basta que eu clique em S. Pronto, ele já está pronto para uso. Um clique dele eu deixei configurado para abrir um toolbox. Então vamos ver o aplicativo aqui. Este aqui não é o aplicativo recomendado pelo fabricante, este aplicativo é muito melhor do que o recomendado pelo fabricante. Eu recomendo que vocês deixem marcado estas três opções. O Keycut Service, Start on Boot e Notification. Deixem estas três opções marcadas. Você pode também deixar marcado o Always MyKey. Desta forma, ele não vai fazer aquela pergunta que apareceu ali inicialmente quando eu conectei o meu fone. Pode acontecer dele não identificar o seu acessório na hora que você colocá-lo aqui na entrada do fone de ouvido. Se isso acontecer, reinicie o seu aparelho com o acessório conectado. Pode acontecer das primeiras vezes dar algum erro, eu demorei para pegar o jeito, depois sem problema nenhum. Marque aqui também o Vibrate. Deixe ele marcado, porque daí quando acionar este botão, você vai ter uma resposta vibratória e você vai saber que o comando vai acontecer. Nós temos aqui, então, três possibilidades de configuração deste botão por toques longos. Então, um toque longo, dois toques longos, três toques longos e nove combinações relacionadas a toques curtos. Então, quando eu dou um toque curto, ele abre o Toolbox. Para dois toques curtos, eu deixei configurado o Bluetooth. Conectou o Bluetooth, o sinalzinho do Bluetooth está ativo. Desliguei. Posso ainda ativar a gravação de voz. Posso colocar outras mais. Tenho nove combinações possíveis. No toque longo, vou dar um toque longo. Ele demora um pouquinho para dar uma resposta. Eu deixei configurado para me dar um screenshot. Dois toques longos, ele vai ligar para a minha lanterna. Mais dois toques longos e ele desliga a lanterna. Para nós configurarmos as funções de cada toque, basta que eu escolha um deles. Clique em cima. E daí eu vou ter as opções todas. Este primeiro é para não ter função nenhuma. Aqui eu aciono o aplicativo, uma atividade, um atalho, o aplicativo de busca, busca por voz, inclusive. Tenho aqui outras funções. Algumas delas só vão ser possíveis se o seu aparelho tiver root. E se você tiver comprado o pacote pago. Então, no caso aqui, eu comprei por causa desta função aqui. Block Media Button Focus. O que é isso? A função disso daqui é bloquear este bug aqui, que infelizmente ele não bloqueia. Vou acionar o aplicativo de música. Toquei rapidamente uma música qualquer. Vou fechar ele aqui. E olha só o que acontece quando eu aperto o botão. Ele aciona o meu aplicativo de música. Então, não adianta nada eu comprar aquilo ali, mas eu liberei algumas funções que eu uso. Para eu conseguir reverter isso daí, eu tenho que vir aqui no multitasking, fechar os processos relacionados ao aplicativo de mídia. Isso vai acontecer com qualquer aplicativo de mídia que você utilizar. Vira aqui em restart. Pronto. A função voltou ao normal. Ok? Pode acontecer, às vezes, também dele abrir o Google Search. Isso daqui são bugs do próprio aplicativo. Não é relacionado ao botão nem ao seu aparelho. É do aplicativo mesmo. O desenvolvedor ainda está aperfeiçoando, está melhorando ele. De todos os que nós temos disponíveis, é o melhor. Provavelmente só perde para o aplicativo oficial do Pressy. Só que o aplicativo do Pressy nós não temos como utilizar sem comprá-lo, porque ele depende da leitura de um código QR. Se vocês gostaram do vídeo, então, dêem um like, compartilhe. Não custa nada para você e me ajuda para caramba. Se você tiver alguma dúvida, não faça perguntas aqui na parte de comentários dos vídeos. Me mande a sua dúvida pelo meu perfil do ESC-FM, que vai estar aparecendo aí na sua tela, inclusive com código QR para você acessar diretamente do seu smartphone ou tablet com câmera. Ou me envie a pergunta pelo e-mail. Desta forma, no próximo vídeo, eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho